Reunião com o pré-candidato a prefeito, o doutor Paulo Márcio, do MDB. Eu pergunto então à senhora, o que ficou acertado desse encontro? A senhora admite uma aliança com o Paulo Márcio e com o MDB para a eleição do próximo ano em Teresina? A gente fica a arte da conversa, né? A gente sempre está conversando com todos os lados. Então, o Paulo Márcio, não sei se muitas pessoas sabem, mas ele foi médico do meu pai por muito tempo, inclusive ele... Desculpa, estamos com um probleminha no seu áudio. A gente vai fazer um ajuste, já já a senhora retoma a resposta. É rápido, olha. Eu vou dar um recado, já já a gente volta à entrevista. Eu pergunto a você, que já almoçou hoje, eu vou dar uma super dica. Aproveite a favorita padaria, que fica na Avenida Vilmarim. Pensa no almoço gostoso. Lá tem self-service com muitas variedades e um cardápio que não repete nunca. Isso mesmo, self-service da favorita da Vilmarim. Todo dia tem sabores diferentes e por apenas R$ 5,99, 100 gramas. Almoce todo dia na favorita padaria da Vilmarim. É gostoso e é barato. Sabe aquele almoço gostoso de todo dia? Vem na favorita da Avenida Vilmarim. O melhor buffet, saladas, carnes e o melhor atendimento. Para o seu almoço diário com mais sabor, servido das 11h30 às 14h30. Ah, na favorita Vilmarim, além do almoço delícia de todo dia, tem também a melhor bomba do mundo. Almoce todo dia na favorita padaria da Vilmarim. Mais informações, arroba a favorita Vilmarim. Muito bem, vamos lá então. Obrigado, deputado, por aguardar. Desculpa aí a interrupção. Gê, problema resolvido. Agora a nossa audiência na TV e no rádio vai ouvir a senhora muito bem. A senhora que respondia sobre o encontro com Paulo Márcio. É possível uma aliança com Paulo Márcio e o MDB? Eu acho assim, que a política é a arte da conversa. A gente tem que sempre estar conversando com todas essas pessoas que querem fazer o bem da nossa capital, o bem da nossa Teresina. E não sei se as pessoas sabem, mas o Paulo Márcio, ele era um médico pessoal do meu pai. Então essa relação minha com ele já começou desde muito tempo. Tem mais de, sei lá, acho que mais de 9, 10 anos que a gente se conhece. Inclusive a gente estreitou muita relação durante a época da pandemia, porque eu era diretora clínica lá do Hospital de União. E ele é diretor aqui do HU. Então a gente sempre conversava mesmo para trocar experiências, trocar essas relações mesmo no condizente à pandemia, né? Porque era algo novo, era algo que realmente a gente estava se dedicando, né? E queria sempre estar se atualizando sobre os melhores protocolos para a gente aplicar nos nossos pacientes. Então essa relação já é de muito tempo, a relação de amizade já é de muito tempo. Nada ficou acertado de política, a gente pouco tocou no tocante política de fato, né? Mas a gente sempre deixa essa porta aberta para futuras oportunidades. Tá aí, vamos rodar com o nosso timar, Suárez Carvalho. Boa tarde, deputada. Muito obrigado pela presença. Sempre que alguém se candidata à Prefeitura de Teresina, há uma cobrança inicial que é a seguinte. O que essa pessoa fez pela cidade? O que essa pessoa fez por Teresina? Como a senhora está agora em seu primeiro mandato, apenas sete meses, mas essa pergunta também será feita a senhora, a senhora sendo confirmada provavelmente nos debates, quando a senhora circular, o trabalho, o legado do seu pai a gente conhece. Mas o que a Bárbara fez nesses primeiros sete meses? A senhora deu alguma atenção à capital como deputada? A gente focou, né, todas as nossas forças aqui na nossa capital. A gente sabe, a gente tem que honrar os nossos votos, mais da metade dos nossos votos foram aqui na nossa capital, Teresina. Então, nós estamos fazendo o nosso papel como deputada estadual, fiscalizando, principalmente na minha área, que é a área da saúde, como médica, a gente busca fiscalizar todos os hospitais, as unidades básicas de saúde, os CAPs. Tudo isso a gente vem realmente, vem fiscalizando com muita afinco. E elaborando leis, projetos que beneficiem principalmente os nossos jovens, que a gente sabe o quanto é deficitário essa primeira entrada dos jovens no mundo do trabalho, né, adquirir essa experiência. Então, a gente realmente tem reforçado bastante isso. A gente conseguiu sancionar a nossa lei do Jovem Mais agora, em maio. E assim que retomar a nossa, depois a Assembleia, retomar os trabalhos lá na Alep, a gente quer cobrar por parte do governo do Estado, essa adequação dos novos contratos que vão entrar em vigência. Matheus? Deputada, boa tarde. Deputada, recentemente os grupos que representam a oposição, a Prefeitura de Teresina, começaram a realizar algumas plenárias, algumas reuniões na capital. E o grupo que a senhora lidera, juntamente com o ex-prefeito Silvio Mendes, realizou esse primeiro ato conjunto. E recente a gente observou alguns diálogos da senhora com o doutor Paulo Márcio, doutor Silvio também com o Luciano Nunes. Eu queria saber como é que está essa parceria. De fato, vai acontecer? Como é que está o diálogo entre vocês dois? Não, claro que vai acontecer. Não existe Bárbara sem doutor Silvio. Não existe como desvincular nessa ligação que a gente tem. Que essa ligação começa no eixo familiar e passa para o mundo político. A gente sabe o quanto é importante a figura do doutor Silvio, o quanto ela foi importante para a Teresina, o quanto ele trabalhou com a nossa capital e o quanto ele ainda quer trazer sua experiência e aplicar nessa reconstrução da Prefeitura de Teresina. Cíntia? Existe uma disputa que protagoniza essa fase da pré-campanha, que é aquele processo de escolha do candidato do PT. Lá estão postulando a candidatura os deputados estaduais, seus colegas, Franzé Silva e Fábio Novo. Se a senhora for candidata, qual dos dois a senhora preferiria enfrentar? Eu acho que não é questão de preferência, né? Eu acho que qualquer um dos dois são nomes muito capazes, nomes muito fortes dentro do PT, mas a gente sabe dos nossos valores, a gente sabe do que a gente defende. A gente defende o legado do prefeito Firmino Filho, a gente defende trazer toda aquela equipe que fez parte da gestão do prefeito Firmino Filho, fez parte da gestão do prefeito Silvio Mendes, retomar a Prefeitura, justamente de volta aos trilhos, de volta ao que a Teresina sempre mereceu e sempre vai merecer, que é o melhor para a nossa capital. A senhora falou aí, defesa de legado de Firmino Filho. Qual é o principal ponto que a senhora vê na atual gestão, diferença em relação à administração do seu pai em Teresina? É que, claro, sendo eleita prefeita, a senhora buscará retomar. Qual seria a principal diferença da gestão Firmino para a gestão atual na capital? A administração atual, a principal diferença que a gente vê dentre as gestões do PSDB e a atual gestão, justamente aquele afinco, aquele carinho com o setor público, aquela capacidade de gestão pública. Eu acho que esse que era o diferencial do grupo Firmino Filho e do grupo Silvio Mendes, porque eles realmente se dedicavam, estudavam sobre gestão pública, buscavam informações em outras capitais do nosso Brasil, buscavam informações fora para trazer e aplicar, sendo aplicadas aqui em Teresina. Um exemplo desse, um exemplo é o transporte público de Teresina, que foi mudado para o sistema Integra, foi justamente com base nesse estudo que fizeram. Então, tudo isso que a gente vê, se nós compararmos os dois estilos de gestão, a gente vê o quanto o PSDB deixou sua marca representativa dentro de Teresina. A senhora falou em grupo, agora parte desse grupo está na base do governo, está com o Rafael Fonteles. A senhora vai tentar atrair esse grupo para uma candidatura, apoia uma eventual candidatura, nomes como o Austin Monfim, por exemplo? O professor Austin, ele realmente é uma pessoa muito experiente, uma pessoa que fez parte da gestão tanto do prefeito Silvio Mendes, quanto do Firmino Filho, mas a gente sabe que agora ele pertence a outro grupo. Acho que ele fez a escolha pessoal dele, eu respeito a escolha pessoal dele, mas claro que não vai faltar diálogo para a gente construir uma Teresina melhor. Acho que a gente está focado nesse momento, não é questão de grupo político, e sim na reconstrução de uma capital, uma reconstrução de uma capital que ficou abandonada durante esses três anos. Então a gente quer focar justamente nessa reconstrução, independente de grupo político. A gente quer realmente que Teresina volte a funcionar. João, a senhora tem feito ações no sentido de fiscalização no município. Eu conversava com o prefeito de Deus e disse, não estão me impedindo fiscalização nenhuma, até porque a maioria dos órgãos estão nos portões abertos, a não ser aqueles que têm acesso restrito. Como é que tem sido esse trabalho? Eu vejo que tem alguns embates aí, né? Realmente nós, nessas últimas duas semanas, realizamos atos de fiscalização. O primeiro foi que antigamente era o Amor de Tia, que agora é espaço Florescer, projeto Florescer, que não deixaram a gente entrar para a gente fiscalizar como de fato estava funcionando lá na região sul, como de fato estava funcionando o projeto. E agora, antes de ontem, a gente foi conversar. Não foi nem de fato brigar, nem fazer alguma coisa mais risco, foi conversar com o diretor. E aí, simplesmente, a diretora administrativa fechou a porta na nossa cara, bateu com força, foi uma coisa assim muito agressiva, que não precisava, uma simples conversa, falando, não, um minuto, eu quero primeiro resolver as pendências aqui do Sambuna, mas não, foi uma coisa assim, hierarquicamente, ela só fechou as portas. E isso é um desconhecimento da atual gestão quanto ao meu papel de deputada estadual. Porque a gente sabe que nós temos prerrogativos, que nós podemos fazer essa fiscalização, independente de agendamento de horário, independente de agendamento com o secretário de saúde. Enfim, a gente sabe que eles não estão cientes do papel fiscalizador que um deputado estadual tem. Está vendo aí, Ari, porta aberta para o diálogo com o MDB, com o Paulo Márcio. É, como o Paulo Márcio está. A gente mostrou, deputada, antes da senhora entrar no ar. Está abaixo, Ari, aqui. Opa, antes da senhora... Dá para aumentar? Agora, melhorou? Sim, sim. Antes da senhora entrar no ar, aqui, deputada Bárbara do Firmino, a gente mostrou uma sintonia muito forte de ontem para hoje que aconteceu entre os pré-candidatos, Marcos Aurélio Sampaio e Paulo Márcio. Eles não descartam a chapa. E a senhora esteve com o Paulo Márcio. Quando é que a senhora vai se encontrar mesmo com o vice-governador? Eu ainda não tenho nenhuma data marcada para conversar com o vice-governador. É uma pessoa que eu realmente respeito muito, mas eu acho que, às vezes, a mídia acaba forçando uma relação que não existe. Infelizmente, eu acho que se eu me encontrei com o Teninistro, duas vezes foram muitas. Mas as pessoas associam que eu tenho uma relação de amizade, uma relação política com ele muito forte, mas a gente sabe que, infelizmente, não é verdade. Realmente, ele é uma pessoa de importância e de relevância no atual cenário político, mas, infelizmente, não tem esse... Por causa da relação do deputado Lucie, que sempre mudava muito o gabinete. É, com certeza. Eu acho que as pessoas querem associar muito as relações que a deputada Lucie tinha com as relações que a deputada Bárbara tem, mas que, infelizmente, não são iguais. Lucie era uma coisa, a Bárbara é outra. É outra, completamente diferente. A Bárbara é muito jovem, mas mostra a personalidade política. que, nesse momento, na hora da decisão, da definição, deputada, vai valer muito esse seu sentimento, né? Essa sua posição pensando em Teresina. Mas o certo é que, desde quando a senhora entrou na política, tinha uma atuação como médica e entrou para a política, a leitura que eu fiz nessa entrada é de que vem para disputar a prefeitura de Teresina em 2024. E a senhora tem dito, essa é uma grande missão de vida, por toda a representatividade que a senhora tem com Teresina e com o prefeito Firmino Filho. Então, acredito que a construção dessa candidatura passa por esse diálogo com todo mundo. E o convencimento, sobretudo, dentro do seu partido, do seu grupo político, do PSDB e também do Progressistas. Por isso, não há uma definição ainda da chapa e nem do partido que a senhora vai disputar a eleição do próximo ano? Acho assim que ainda é muito cedo, né? Para a gente falar sobre definição realmente de partidos, definição realmente de candidatos. Ainda é muito cedo. Ainda tem que dar tempo ao tempo. A gente sabe que na política a gente precisa dialogar com todos os atores, todas as peças do jogo de xadrez. Então, a gente tem que realmente dar tempo ao tempo e tenho certeza que vai ser colocado o nome, o melhor nome do nosso grupo, o nome que vai realmente disputar a prefeitura e que realmente vai fazer um belo trabalho assumindo a cadeira lá do Palácio da Cidade. Muito bem. Eu quero agradecer, então, a deputada Bárbara do Firmino pela entrevista. Obrigada, Nanias, obrigada a todos aqui e obrigada pelas pessoas que estão assistindo a gente. Muito bem. Olha, atenção de Seu Arco Verde, Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol e São Joaquim. A Drogaria Ferreira tem os melhores preços da cidade. Todo sábado tem promoção de fraldas infantil e adulto. Nas Drogarias Ferreira, você também conta com o programa Vale Mais Saúde. Como é que funciona?